Nas bolas que eu me desloco em diagonal para frente, ou seja, as bolas que caem curtas na minha quadra, que eu vou tentar buscar a bola mais cedo, fazer o contato com a bola mais cedo, para às vezes aproveitar a oportunidade do meu adversário mal posicionado do outro lado, basicamente eu vou pisar nessa bola aqui em square stance. Então nesse caso sim eu venho com a perna oposta quando eu estou indo para frente e piso nessa perna esquerda para efetuar o meu golpe de forehand. Na sequência, quando eu efetuo o golpe, depois de fazer o contato e quando estiver chegando na terminação aqui, eu libero essa perna exterior, que é a minha perna de recuperação, para eu poder voltar para o centro da quadra. Ou muitas vezes para dar sequência, ir para frente, seguir a bola e conseguir fechar o ponto na rede. Do lado do backhand, mesma coisa, se eu venho para frente, eu piso aqui, mais em square stance, e libero essa perna exterior aqui sempre com uma raquete de tamanho, libero essa perna exterior, para que eu consiga ou recuperar o centro da quadra ou avançar na sequência. Obrigado.